Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área. É o seguinte, se você tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Tô aqui na casa da Vovó Beth. Bate aqui, pô, tá com vergonha, tá tímida. Tô aqui com o Biel, ó, seguinte, ele treina lá na academia, a gente jogou sinuca já alguma vez. Eu não entendi o que ele bate. Jogou duas vezes, né? Foi, foi duas vezes. E é o seguinte, nas duas ele tomou um pau, perdeu nas duas. Aí hoje a gente vai fazer um desafio, aliás, como que vai funcionar? A gente vai jogar o quê? Umas 10 rodadas, fechou? E quem perder, vai ter que pagar 50 flexão. Bora, bora. Demorou? Demorou. Fechou então, hein? Vamos lá. Desespero, achando que vai perder. Fica na moral aí, Beth, você vai puxar saco também, né, meu? Ô, já esculachou aqui, falou assim, meu, que besteira é essa que eu tô fazendo, gravando? Já chegou me tirando já, né, Beth? Bora fazer uma zero já, bora fazer uma zero. Quero só ver, filho. Grava o pai aqui dando aula. Assim, louca. Esquece. Calma aí, você tem a 5, a 11, eu tô com a 8, a 10 e a 6. Calma, não se desespera. Ô, tá tudo sob o controle, filhote. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Puta que meu pariu, não. Isso aí eu não vou postar, não. Vai ter que postar, meu parceiro. Putz, foi a 5, caramba. Agora eu tô desesperado. Não, bolava aqui, né? Isso. Caralho, velho. Pode? Vai, meu. Ó, se liga, hein, se pegar na... Você sabe que se pegar na minha é duas, né, que vai embora, né? É duas, eu sei. Pode? Vai. A primeira já comecei em mal já, mas tá suave. Galera, vamos comer uma pizza agora, aproveitar que eu tô em off. Que é o último mês, né? Depois, tô no foco mais uma vez. Toma. Ó. Vai logo, seu esfolado. Tá foda aqui, galera. Porra, mano. Galera, tô buscando, hein? Mano, não dá pra tu não, Bel. Não vai dar pra tu não, filho. Tu vai perder. Vai, arruma a bola aí. Arruma as bolas aí, tio. Vai, vai. Quem perde, arruma a bola. Vai. Eu tô gravando, ó, sapato. Galera, o importante é ganhar. Não importa se é meu prego, se é lambreta. Você entendeu? Sai desse aqui. Vamos sembrar, vamos mesmo. Ó, ó. Opa, não, saiu com certeza, pô. Com certeza. Por que não, né? Olha aí, galera. Filma aí, filma aí. Ó. Ô, coisa linda, né? Caralho, é verdade. Tem que ter batido um pouco mais devagar, né? Mas beleza. Só não tá tirando. Cheguei, cheguei. É, ó. Cinco a... Não, cinco é. Cinco a quatro. Cinco a três. Cinco a três, hein? Calma, mano. E como sempre, quem perde, arruma as bolas, né? Limpar as bolas é foda. Arruma as bolas, né? E aí, galera, confia em mim, hein, meu? Vamos buscar, hein? Você conseguiu o que você queria, tio. Vai logo. Caralho. Dez a quatro, hein, galera? Papelão da porra, mano. Gol da Alemanha, bora. Já era, né? Já era? Não, cê louco. Agora tem que fazer as cinquenta flexões. Bora. Bora pra senhora. Ai, caralho. Flexão aqui, ó, velho. Bora aí, você? Vai, mano. Acompanha aí, mano. Ah, desculpa. Querendo colocar a velha pra fazer a flexão. Não quero fazer em meu lugar não, velho. Ai, caralho. E vai. Uh, até embaixo, hein? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, de um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e seis, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e seis, vinte e oito, vinte e nove, vinte e cinco, vinte e seis, 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 vinte quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, e a última, vai a última, ó, sem pinar o bumbum, ih, já era, tá pago, não aguentou, faltou uma, faltou uma nada, foi cinquenta, galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desafio foi pago, ó, já tô te avisando que vai ter rebancha, hein, mano?